É, antes do paraíso da Ritimadim, copia porra Gosto que me xinga, isso me acanha Gosto que dá tapa me chamando de pira, lembra? Supira é assim, mas só em cima da sua cama Fora do abate, manta é a postura de dama Supira é assim, mas só em cima da sua cama Fora do abate, manta é a postura Me apaixonei É, antes do paraíso da Ritimadim, copia porra Gosto que me xinga, isso me acanha Gosto que dá tapa me chamando de pira, lembra? Supira é assim, mas só em cima da sua cama Fora do abate, manta é a postura de dama Supira é assim, mas só em cima da sua cama Fora do abate, manta é a postura de dama Fora do abate, manta é a postura de dama Fora do abate, manta é a postura de dama Fora do abate, manta é a postura de dama Supira é assim, mas só em cima da sua cama Fora do abate, manta é a postura Me apaixonei Copia porra Ele é queridão Tchau 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 Tchau